Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como adicionar uma forma de pagamento no seu PlayStation 5. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer login com sua conta no console. E caso você não tenha conta na PSN, na descrição desse vídeo eu vou deixar um tutorial ensinando como criar sua conta. Efetuado o login com sua conta, nós vamos acessar as configurações do console. Na página de configurações vamos até a opção usuários e contas. Nessa página em conta vamos até pagamentos e assinaturas. Nessa página vamos selecionar a opção métodos de pagamento. Aqui vamos selecionar a opção cartão de crédito e débito. Nessa página vamos aceitar e continuar. Aqui você vai digitar os dados do seu cartão e vai selecionar a opção continuar. Nessa página você vai digitar o seu endereço e vai selecionar a opção continuar. E pronto, a forma de pagamento foi adicionada no PlayStation 5. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.